Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje estamos aqui em GTA Seandras pra mostrar o que, Mike? O pessoal que tá em momento d'orgas. Não sei porquê. Porquê? Olha você, parece uma... uma biba, cara. Uma bitola, parece uma bitola. Caraca, vocês não gostaram do meu visual de ciclista, tá louco. Mas tô aqui com o Mike. Fala aí, Mike. E aí, pessoal? Tranquilo? Respira um pouco aí, cara. Fala aí, Assassin's Gamer, também. Fala, pessoal. Beleza? E vamos lá, galera. Tem bastante coisa aqui pra gente mostrar. Quer dizer, não muitas, mas são bem legais. Bom, galera. Então hoje vamos mostrar pra vocês alguns easter eggs. Meu Deus, encontramos alguns já. Então... Os caras são tudo loucos. Não, mas galera, a gente tá rindo assim, porque esse easter egg aqui a gente encontrou antes de começar a gravar. E é um easter egg um tanto quanto interessante, né? Olha só o que tá escrito ali na parede. Dick Goblins, ou seja, peru de Goblin, né? E aqui embaixo, mundo... World of Cock, né? Mundo dos perus, né? Então tá aí, ó. A Rockstar, como sempre, gosta de um peru aí, né? Então tá aqui o primeiro easter egg, beleza? Vamos então aqui... Esse daqui foi... Sem querer. Foi um easter egg sem querer, porque... Lembrando que... Tem alguns resquícios e algo branco ali também, né? Nossa, é mesmo. Ah, mano. Para, vai. É que tá desbotado do sol, mano. Ah, desbotado. Só isso, mano. Nada espirrou ali, né? Beleza. Olha a minha cara. Vai... Nossa, velho. Sai da frente, mano. Você já é horrível pra caralho. Nossa. Essa calça tolada aí, velho. Credo. Pelo conceito, velho. Pra começar, quem usa patins já é viado. Nossa. Bom, galera. Então, o Mike aqui separou três easter eggs pra vocês. Esse daqui é um bônus, né? Foi errado. Meu Deus, mais um easter egg. Nossa, velho. Mano, aqui tudo é easter egg, mano. Na moral, cara. Para com isso. Hairpins. Strike do Harry Potter. Mas é bem isso, cara. Se você sair andando aí, você acha um monte, velho. Pois é. A hora que eu achar algum aqui andando aqui na rua, avisa vocês, tá? Tá. E você fala assim, meu Deus, velho. Aqui, ó. Meu Deus, mais um easter egg do avião, meu Deus. Não, esse aqui não. Vamos lá pegar o helicóptero. Helicóptero? Pra quê, mano? É, mano. A gente vai precisar de subir nas alturas. Ô, louco. Ô, louco, mano. Bom, galera. É, os três easter eggs programados, realmente... Nossa. Olha. Olha o porto bom. Nossa, parece ser até o... Nada. Nossa, cara. Pra quem joga GTA V, esse Samp é uma porcaria, né, mano? É, tem um... E tem o seguinte, né, cara? O Samp, no modo single player, por incrível que pareça, ele tem um gráfico melhor, né? E é o seguinte, galera. Pra você que tá curtindo o Samp e gosta daquela nostalgia de relembrar o Samp, o Alan está fazendo a campanha inteira do Samp no canal... Ô, do Samp não. É, do... E é o canal da San Andreas no canal dele, tá? Então, tá aqui na descrição, você pode acompanhar... Nossa, já chegamos no Samp já, mano? Não. Eu só vou pousar pra marcar no mapa aqui, mano. Ah, tá. Nossa, que eu me pouso bem, velho. Nossa, cara. É muito perfeito o helicóptero. Meu Deus, mano. Ah, galera, e tem um canal aí que eu curto muito. Eu vou deixar aqui na descrição também, que é o canal da Priscila Cardoso. Não me engano, chama Net9S1. Ela ensina como colocar efeitos de GTA V aqui no San Andreas. É bem legal, galera. Vale a pena vocês assistirem, tá? Eu não coloquei aqui no meu, mas ela, tipo, coloca vários mods. Homem-Aranha subindo os prédios. É uma coisa bem louca, beleza? Vamos lá. O legal é que eu tô pagando o canal dela no canal do Alan também, mas beleza. Vamos lá. Não, vai embora. Nossa, cara, o avião? O avião caiu, ele tava faz horas ali. Planando. Ixi. Planando. Nossa, mano. Planando, né? Falei errado. Nossa, cara, o Mike dirige muito bem o helicóptero, cara. Cê é louco, cara. Nossa, velho. Cê é de via... Galera, olha aqui pra nossa esquerda. Que prédio mais bem feito, cara. Esse é o prédio do Phoebe, velho. Pois é, mano. Cê joga aí pra ver se cê entra na janela. Ah, vai. Vai você, trouxa. Ó o prédio aí, ó. Que bonito, vermelho, né? Olha, ele é. Riqueza de detalhes. Muito. Meu Deus, cara. Até Minecraft tá melhor que isso, pelo amor de Deus. Nada contra Minecraft, cara. Até porque rola uma série no canal. Mas tô falando... Todo mundo sabe que Minecraft tem os gráficos precários, né? Não é um gráfico... Meu Deus, que gráfico legal. Mas... San Andreas consegue ser bem tosco, né? De vez em quando. Mas beleza. Não tamo aqui pra falar mal do jogo, e sim pra mostrar os easter eggs. Inclusive, tem um easter egg aqui que tem em todos os GTAs que você conhece, tá? É um easter egg bem troll, na verdade, né? Nossa, esse Mike tá subindo demais, velho. É mesmo, cara. O que você tá fazendo, hein, velho? Eu não lembro se é aqui e onde que é, mano. Se é na outra. Vamos chegar mais perto aqui. Aí vai bater, velho. Ah, é aqui mesmo. Ele renderizou agora. Renderizou agora. Cadê? Ali, ó. Ali, ó, a plaquinha. A plaquinha ali, ó. Pra mim não tem plaquinha nenhuma aqui, velho. Vira o mouse aí. Ali, ó, na ponta do negócio. Pra mim não renderizou então não, porque não tem nada aqui. Não tem easter eggs. Easter eggs aqui. E fala certinho aonde que tá. Pra tua esquerda, hein, mano? Pra tua esquerda. A esquerda do teu personagem. Ah, tá. E o João, cara? Não. Desce o helicóptero. Cuidado, mano. Não sei se vocês não vão cair, não. Isso. Vai pra tua esquerda. Opa, agora renderizou. Pera aí. Renderizou, mas não tem nada aqui ainda. Daí esquece um pouquinho, Mike. Aqui, achei. Agora achei. Galera, olha só esse easter egg. Cara, ele tá alto esse negócio, hein. There are no easter eggs up here. Go away. Não há easter eggs aqui em cima. Vai embora. Que troll, né, velho? Putz, cara. Parece aquelas coisas que uma vez que eu fui... Andar de carro lá, tava escrito lá. Via... Não, desculpa, mano. Nossa senhora. Nossa. Eita. Nossa, jogou o Mike lá embaixo, velho. Ah, vai. O momento troll. Desculpa. Olha, ele se jogou também. Nossa, velho. Ah. Ah, não. É o único que eu nasci, mano. Ah, eu nasci numa loja de casas. Ô, eu peguei o helicóptero aqui. Você pegou? Desculpa, Mike. Eu apertei o F e esqueci de ser o G, né? Mentira, Mike. Ele escreveu aqui no Skype que veio eu jogar o Mike no helicóptero. Ah, mano. Nossa. Você tá quieto. Você não sabe o que você tá falando. Você tá quieto. Eu derrubo o helicóptero com minha arma, ó. Sobe aí, mano. Você consegue me pegar aqui, mano? Se ele não destruir o helicóptero aqui. É o G que entra, né? Sim. Beleza, então, galera. Vamos salvar o Mike e vamos mostrar mais dois easter eggs pra vocês. Beleza? Vamos lá. Se eu achar um easter egg aqui, eu aviso. Nossa, como que eu dirijo bem o helicóptero? Meu Deus, cara. Eu vou chegando mais perto que vocês. Tá. Aqui, mano. Vamos aí. E, galera, é o seguinte. Pra você que curte aí a série de San Andreas, né? O Samp. Deixa um like e um favorito. Até porque o... Que? A gente tá trazendo pra vocês aqui. E é bem complicado mesmo gravar isso aqui. É um pouco tenso. A conexão também é bem ruim, né? Mas é aquela coisa. Com o seu apoio, a série continua com toda certeza. Beleza? Vamos lá. Nossa, o Mike tá destruindo a cidade ali, cara. Ó, a gente pode mostrar o Burger Shot ali também, ó. Ah, a gente já mostrou já. É, já mostrou? Nossa, o Mike tá com Alzheimer, cara. Tá. Nós vamos de helicóptero? O gente falou assim... Vamos de helicóptero? Vamos mostrar a Nossa Senhora. Falei, já mostramos. Agora o cara fala do Burger Shot, tipo... Sim. Vamos lá. Estou esquecido. Vamos lá. Cara, o que é aquela estrela bem brilhante ali, tá vendo? Ué, é uma estrela brilhante, ué. Nossa, mas é fora do comum, velho. Uau, mano. Olha ali, ó. Pra sua direita agora. Eu não posso ver, velho. Eu não posso ver. Aquilo ali parece um holofote até, cara. Ah, é verdade, eu vi ali. Cara, o louco do San Andreas, do Samp, melhor dizendo, né? São os mistérios dele, né, cara? É muito misterioso, né, bicho? Sim. Ali é o final da constelação, né? Não é? Pela constelação que forma o Rockstar lá. Ah, é? Sim, verdade. Ó, tem um naviozão aqui, ó. Nossa, que navio bem feito, meu Deus. Bem melhor que Battlefield, cara. Você vai renderizar, né? É que ele não renderizou ainda, velho. Aê, nossa. Aê. Nossa, cara, esse aí é aquele navio que veio o Nico Beric. Sim. O GTA V é igualzinho, tem um monte de container nele e tal. Inclusive, tem umas áreas aqui que se você passa de noite e tem umas neblinas, você escuta o barulho dos navios e nem tem navio, velho. Nossa, que senhora. Eu falo, cara, o San Andreas é bizarro. A casinha, ó. A casinha é bizarra, hein? A casinha, aí, ó. Vixi. E eu, hein? Vamo lá. Ah, mano, se você sair andando por aqui, você acha uma mole coisa. Tem uma moto ali, uns trailers. Olha também aquela vaca aí, velho. Olha aqui a coisa de índio aqui, tá vendo? Nossa. Que louco, cara. Aqui é uma represa. Olha, tem um barquinho abandonado ali. Olha as antenas que a gente pula aí, ó. A antena aí, ó. Nossa, galera. Olha aqui, ó. As famosas antenas que a gente pula no GTA V, ó. Referência ou sei lá o quê, né? Se bem que aqui no GTA San Andreas tem também, né, o Monchiliad. Então pode ser que seja a mesma antena, hein, cara? Tem. O que que é ali no chão, Mike? Tem um negócio bem no meio, não? É um vulcão? Onde? Olha ali, ó. Vira mais pra esquerda. Não, ali é um... É... Geyser, né? Não é Geyser, não? Geyser. 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 Negócio que espirra água, né? Você quer dar uma olhada ali? Não, não sei. Vamos lá. Eu acho que a gente pode pular aquele... Porque a gente tinha programado vários easter eggs aqui, galera. Acho que a gente pode... Não, se bem que a gente já mostrou. Eu ia falar pra pular a antena. A antena tá aí já, né? Não, Geyser. Olha o Geyser funcionando. Olha, cara. Tá saindo água, velho. Que louco. Bem legal, hein? Bom, bora então pro último easter egg aí, que é dos OVNIs lá, né? Isso. É bem interessante, galera. Bom, essa daqui parece bastante a área que a gente pula mesmo, hein? Bem parecido, hein? Muito bem. Tem umas antenas ali e tal. Então é isso que eu gosto de ver no Samp, cara. Tipo, tudo que você vê no GTA V é referência do Samp. Tipo assim, digo que é do GTA pro Samp porque... Foi feito antes, né? O Samp. O GTA V foi feito bem depois. Então, bem louco isso. É. E toda a área aí de San Andres, né? Cara... E olha só, cara. Olha o disco voador rodando ali. Esse disco voador rodando ali, ó... É bem parecido com aquele restaurante que tem no Samp, né? Sim, aquele que toca musiquinha, né? Pois é, se você chegar perto, ele fica meio que apitando lá. Outra coisa também, não sei se perceberam, é que essa área dos trailers aí, ó... É meio... Tá... Uhum... Tem uma área mais escura. Sim. Tem uma área de vários trailers lá no GTA V. Não é aqui o easter egg, cara? É sim. Só quero... Só vamos ver essa rosquinha aqui, ó... Olha que bizarro. King Ring. King Ring. Não tinha algo assim lá no GTA V também? Não lembro. Eu lembro, não. Não me lembro. Mas, ó... No GTA V tem aquele motel ali, né? Não sei se é o mesmo, né? Motel? Sim. Bom... Vamos lá no bar. Bar dos Ovenis. Chegamos. Beleza. Descer aqui. Olha que motona, velho. Ih, mano. Não dá pra entrar aqui no Samp. Ah, não dá? Achei que dava. É esse aqui o... O bar, né? Deixa eu ver. Será que não... É, pra ser esse aqui. Bom, mas de qualquer forma, ele é bem legal. Tá escrito aqui, ó... Lil Brob Inn. Pequeno... Pequeno disco voador, uma coisa assim. Olha só, cara. Tem umas coisas desenhadas aqui na pedra, ó. Só que dá pra chegar aqui, ó. É o disco voador que tá fazendo barulho. É o barulho, né? Nossa, eu subi aqui, mano. Olha. Nossa, cara. Olha essa roupa desse Alan, cara. Que bicha, cara. Cara, eu vou subir lá. Olha isso. Pra quem quiser ver aí... Dá pra entrar no offline aí. Só entrar aqui dentro, tem um monte de... Na minha campanha, quando eu tiver aí, eu vou entrar. Né? Dá pra mostrar lá. Sim. Tem um monte de foto de OVNI. Bom, eu tô aqui na área dos... Dos trailers. Dos trailers. Ver se tem alguma coisa interessante. Nossa, eu não consigo andar direito na areia. Também? Aff. Por causa do patins. Tá com essa porcaria de patins aí, velho? Sério? O cara não anda bem. Ó. Bom, galera. Então, de qualquer forma, se você vier aqui no single player, você vai entrar aqui. E que você vai ver aí dentro, são vários OVNIs... É... Fotos, né? De OVNIs, né? E a Rockstar adora esse negócio de OVNIs, de Alien, de ET e tudo mais, né? Então, tá aí mais uma coisa aí em Samp pra vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui é o Fort Carson. É. Chama o local aqui. Cara, eu achei muito legal esse escovador do cara. Uou. Dá pra ver que a Rockstar, ela tem uma ideia de escovador bem parecido em todos os GTAs. Ela é... É sempre nesse mesmo estilo aí que eles fazem o escovador, né? Acho que eu... Então, é isso aí. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse episódio aí. Samp é assim mesmo. Bem simples, bem tranquilo. E, putz, cara. Pra quem gosta de GTA V, eu sei que muita gente aqui gosta no meu canal. E no canal do Alan e do Mike também. Isso daqui é uma baita nostalgia. E merece muito apoio. Beleza? Então, é isso aí. Falam tchau aí, Alan. Isso aí. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Falam tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Então, é isso aí, galera. Valeu e... Fui!